Recebe, gira, larga, volta no Matheus, invade, tocou por cima a falta, não marca nada aqui. Foi nada, o jogador do Flamengo só se tirou, João. Tá certo. Vai jogando lá pela direita, agora o time do Grêmio, se atrapalhou, perdeu a jogada ali, o jogador João Pedro, hein. Mas recupera o time do Grêmio, volta pro Flamengo, vai tocando bola, largou lá na esquerda, boa jogada com Ayrton Proust, tentou dar um balãozinho no jogador do Grêmio, foi puxado, tá valendo tudo por ali, chega o Vila Sante, domina, larga, devolve, vai tocando bola por ali, o João Pedro, largou na frente, volta e voltou pro Vila Sante, tentou jogar, não deu certo, empate com o jogador do Flamengo, vai sair, cara.